Bom dia, gente! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Gravidade. Ai, quase que eu caio. Pra cá. E ele não tava um youtuber, né? Não tô, já tô, né? Bom dia, novamente. Hoje a gente começa o nosso vlog, gente. Primeiro Natal na nossa casa. Agora, claro demais. Primeiro Natal na nossa casa, então vocês vão ver tudinho aqui. Isso aí. Tô indo agora no mercado, comprar algumas coisas. Sim, porque na verdade, gente, a nossa família vai vir pra cá, né? Meu pai, minha mãe, minha tia, meu sogro, meu sogro, meu pai de água vão vir pra cá. Tendo que ele só vai colaborar com o quê? Com refrigerante e com arroz. Refrigerante pra casa. E aí vão trazer a comida, ele deu a minha casa, entendeu? Mas é isso, estamos indo no mercado, comprar algumas coisinhas pra fazer. Vamos ver se a gente registra aqui, né, ao longo do dia. E é isso, eu tô resfriada, tô falando meio... É, eu tô tomando, eu sou eu. Então, nos acompanhem, vocês vão ver tudinho. Tchau. Acabamos de chegar do mercado, compramos aqui algumas coisinhas pro preparativo. O principal do Natal. Uva Passas, não pode faltar. Vocês são do time. Sem Uva Passas ou com Uva Passas? Comenta aqui embaixo. E deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal também. E aí compramos aqui algumas coisinhas, pra eles vão fazer aquele arroz bem misturado, refrigerante. Gente, uma coisa também que eu comprei pra esse apartamento foi potinhos pra sobremesa. Que vocês acreditam que eu não tinha. Pois é. Então, gente, foi comprar esse aqui, ó, lá do Carrefour. É assim, ó. Até que é bonitinho, né? Grandinho. Então, dá pra colocar bastante sobremesa. E é isso. Agora vamos começar os preparativos. Eu vou fazer um tender e o arroz. Ó, pra começar o dia, que a gente faz, coloca a música. E aí É, meu amigo falou que é bom. Gente, tô preparando o arroz Aqui agora eu vou colocar na minha panela de arroz Vamos ver se vai ficar bom, né? Piquei aqui Presunto, cenoura, cheiro verde Azeitona, azeitona eu vou colocar por último Aqui tem milha e ervilha que eu vou colocar também Falar nisso eu esqueci Já ia me esquecendo Mas aí vamos ver, né? Vou fazer na panela de arroz e a gente já tá usando ela Basicamente só usar ela, né, Nego? E vamos torcer pra ficar bom Estamos agora assistindo um filme pra fazer uma horinha Enquanto isso o tender está aqui no forno Tá assando e tomara que fique bom, né, gente? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo esse negócio de tender Então eu espero que ele fique bom Já fiz o arroz também E agora é só guardar, né, a hora pra todo mundo se reunir E comemorar o Natal E é isso, ó E vou voltar a ver filme junto com o Tiago Que a gente tá vendo meio espião Acho que é esse nome do filme, é uma comédia E é isso E eu tô com uma cara de derrota, resfriada Isso a Globo não mostra Queimou tudo Tinha sempre ficado vendo o filme Quando fomos ver só sentimos o cheirinho da laranja queimada Eu, na verdade, que caminhão tá com o nariz entupido Não senti cheiro de nada, gente Mas ficou bom, pode deixar que tá gostoso Só queimou o caldinho Voltei, meninas Já estou aqui com o meu look pra ficar sentada no sofá da sala Agora eu vou fazer uma make bem basiquinha Porque vai rolar uma trollagem nessa noite de Natal Vocês vão assistir esse vídeo em breve Dessa trollagem Aguardem, aguardem Fiquem acompanhando esse vlog Porque nesse momento eu vou fazer aqui uma make E tô indo lá em casa buscar minha mãe Minha tia e meu pai E aí a mãe de Tiago também tá vindo pra cá Com a irmã dele, todo mundo E aí eu vou trollar eles Chegou a visita Dá um oizinho, mãe Oi É tia que vive conectada Aposto que está assistindo Carlinhos Maia Meu pai Noizinho Henrique É, ele não fala Ele não fala É doizinho Ele já tá boa noite Não sei o que eu achei que vão estar assistindo Mas ele tá dando boa noite Beti aqui eu sou o top team Vocês são do team que come antes da meia noite Ou depois da meia noite? Porque aqui eles comem antes A gente chama Lini É É do team que come antes Todo mundo aqui é do team que come antes Eu também Nossa mesa Gente, melhor coisa Você fica em casa e vem assim até vocês Entendeu? Isso aqui não tem coisa melhor Não tem coisa melhor, gente Tá recheado Eu só fiquei responsável mesmo do arroz E do têndo Que vocês viram que quase queimou Mas no final, ó Deu certo aqui, ó Aqui veio o chefe Tá bem bonito É a mãe Eu só seco Eu só seco Agora é o momento Que o papai não acegou Chegou Preparamos Alguns mimos Pra poder Pra poder presentear vocês Vamos começar Começa Tiago Tiago vai começar Pra você E aí e para trás é para minha mãe e eu já abriu gente revista tudo ai já dá o próximo presente é minha mãe e é muito bom é é é isso aqui é da minha tia Agora mudou Isso aqui é pra você Meu pai, ele exagera no perfume Parece que vai pro encontro E é pro meu pai Pra ele parar de usar meus cremes Arrasou Gostaram dos presentinhos? Vamos Bom, gente, então esse foi o nosso Natal Nossa família já foi embora Agora estamos aqui Jogada no sofá Mas foi uma noite muito especial Temos a faca dormindo Me acordar Vamos no filme Isso aí Espero muito que vocês tenham gostado de passar A véspera do Natal com a gente E o primeiro de muitos Não esqueça do que? Deixar aquele like Do like E se inscrever aqui no canal Isso, vamos guardar muita paz e saúde Para todos que estão aí vendo esse vídeo Muita alegria E Não vão postar no dia do Natal Mas de desejo Feliz Natal atrasado Isso aí Mas que 2019 Venha repleto de muita luz Muita luz e muita paz Não precisamos de amor E aí E aí E aí E aí E aí